No ano de 1931, no sertão árido da Bahia, Lampião e seu bando avançavam por uma trilha quase esquecida no raso da Catarina. O calor escaldante misturava-se ao silêncio inquietante da Caatinga. De repente, um vulto magro e trêmulo surgiu na frente dos cangaceiros que se assustaram, pois estavam sempre em guerra com a polícia. Mas era apenas um menino, sujo, com roupas rasgadas e lágrimas nos olhos. Desesperado, o menino se jogou aos pés de Lampião, como se aquele encontro fosse a sua última esperança. Lampião, com o semblante frio, os olhos de quem já tinha visto a morte de perto, muitas vezes franziu a testa, olhou ao redor para seus companheiros e, em tom calculado, perguntou... — Espere aí, cabrinha! — Carma! Quantos macacos tem lá? Como é que ele chama mesmo seu pai? — Não tem macaco não, senhor. Tem polícia. Um zé esfartado. Meu pai chama Gerônimo. De... Gerônimo de Terta. Ao ouvir aquele nome, algo dentro de Lampião se acendeu. Seus olhos se endureceram ainda mais, mas seu rosto parecia esculpido em pedra. — Vixe, Maria! Seu pai é meu parente, menino. Seu pai é meu primo, filho da Tia Terta. Sobe na garupa aí, que hoje o caldo vai engrossar. Mexer com a minha família, e isso eu a resolvo do meu jeito. Na bala! A tensão no ar se espalhou pelo bando que, em silêncio, seguiu Lampião. Amarraram os cavalos e avançaram pela mata seca a pé, cada passo cuidadosamente calculado para evitar que fossem descobertos. Ao longe, a fumaça subia no casebre. A cena que se desenhava diante deles era brutal. A polícia estava torturando Gerônimo, um homem já de idade, amarrado a uma tábua que rodava sobre furquilhas de pau em cima de uma fogueira. Seus gritos de dor cortavam o ar, enquanto ele se contorcia de agonia. — Me tira daqui! Me tira daqui! Eu falo! Eu falo! Pelo amor de Deus, me tira daqui! Me tira daqui! Suplicava Gerônimo, já sem forças. Um soldado puxou para longe do fogo, ansioso para ouvir o que ele tinha a dizer. Os cangaceiros estiveram aqui, eram uns 40 mais ou menos, comeram, beberam, quase acabam com as galinhas e os bode. Eles foram para o rumo da fazenda, melancia. Foi isso! Juro por Deus! Não tem mais nada não! Não! Se eu negasse comida, eles me matavam! Foi a primeira vez que eu vi cangaceiros. Não me mata não, sargento! Eu tenho fio para criar! Escondido no mato, Lampião, ao ouvir o relato, já tramava sua próxima jogada. Ele se aproximou do menino e com o olhar firme disse. Tu vai fazer o que eu mandar, entendeu? Vai lá, zomba deles, dança na frente deles, entendeu? Para eles ficarem bravos, grita. Grita assim, ó. Vocês não me peguem! Vocês não me peguem! Entendeu? O menino sabe fazer isso muito bem. E quando eles correm atrás de você, tu foge para o mato. Corre pelo mesmo caminho esse aqui, ó. Pelo mesmo caminho aqui, tá vendo aqui? Vai dar tudo certo! Vai lá, vai lá! O menino foi meio com medo, mas foi com os olhos arregalados. Mas determinado a salvar seu pai. Era o único jeito. Correu para o terreiro da casa e logo que os soldados o viram, ele começou a dançar e a zombar. Vocês não me peguem, seus burros! Vocês não me peguem! Lampião, o sargento furioso, com sangue fervendo, gritou. Vou pegar esse moleque! O menino ligeiro correu em direção ao mato. E como Lampião havia previsto, os soldados foram atrás. Assim que o sargento entrou na vegetação seca, foi agarrado e desarmado pelos cangaceiros que esperavam escondidos atrás da vegetação seca. Lampião, com o sargento amarrado na sua frente, aproximou-se lentamente e disse aos soldados. Solta aí o velho e a velha! Ou esse macaco aqui vai sangrar! O pânico se instalou entre os soldados. Um cabo imediatamente mandou soltar os prisioneiros, libertando os pais do menino. E foram embora rapidamente se o bando era quatro vezes maior do que o contingente de policiais. O alívio no rosto de Jerônimo era evidente. E Lampião disse... Primo Jerônimo Ferreira, tem dez anos que eu não te vejo. E quando te vejo, cê tá sendo assado igual a porco, cê besta. E a cabroeira caíram na risada. Lampião agora estava em vantagem. Seu primo estava salvo. E ele tinha um macaco graduado nas mãos. Lampião não parecia disposto a deixar as coisas tão fáceis assim para a polícia. E disse... Vai achando que eu vou sortar esse miserável assim de graça. Mas não vou mesmo. Então a cabroeira levaram o sargento preso para um esconderijo provisório. Lampião escreveu um bilhete ousado para o comandante da polícia. Exigindo dez contos de réis em troca da vida do sargento. A entrega do dinheiro deveria ser feita ao padre Nicolau. Até as quatro horas da tarde do dia seguinte. Se não cumprissem, Lampião prometia entregar o corpo do sargento em um saco. O plano de Lampião não parava por aí. Ele sabia que a polícia tentaria uma armadilha. E por isso, ao invés de ir pessoalmente ou mandar cangaceiros, enviou o menino tchãozinho. No confessionário da igreja, o garoto pronunciou a senha combinada para o padre. Cabra que não anda, não engole sapo, seu pate. O padre entendeu, entregou ao menino uma bolsa com sete contos de réis, ficando com três contos para caridade, conforme acordado com Lampião. Tchãozinho, com uma naturalidade impressionante, saiu da igreja e disfarçando, pediu uma moeda a um soldado que vigiava os arredores. Ninguém desconfiou de nada. O menino esperto jogou o dinheiro, aquela fortuna de sete contos de réis, em uma lata de lixo no mercado da cidade. Quem é que ia procurar dinheiro dentro de uma lata de lixo? Ninguém. Mais tarde, na escuridão da madrugada, um cangaceiro de Lampião recolheu o dinheiro e sumiu na noite. Quando Lampião finalmente segurou os sete contos de réis em suas mãos, sorriu satisfeito e disse, Hoje o dia foi bom. Fizemos caridade e ainda vou encher o rabo dos macacos de bala. Vou comprar muita bala com este dinheiro. O olhar de Lampião então se voltou para Jerônimo. E agora, primo, o que nós vamos fazer com esse sargento? Sargento, nada, com esse macaco aqui. Jerônimo, ainda sofrendo das queimaduras, respondeu com a voz carregada de armadura. Não mata ele, não. Não precisa, não. Mas vamos dar o troco. Se ele me sapegou, agora é a vez dele, né? E aí, a cambada caiu na risada. Com uma crueldade fria, eles amarraram o sargento em um geral e o assaram como carne. O castigo foi tão severo que deixaram o homem quase morto, queimado e humilhado, gritando, berrando como louco, se queimando todinho. Quando, enfim, o soltaram, colocaram o homem todo sapecado em cima de um cavalo e o mandaram de volta para Jerônimo. Relatos dizem que a sapecada na fogueira foi tanta que o sargento quase morre no hospital. Teve que ser transferido para um grande hospital especializado em queimaduras, em Salvador, capital da Bahia. O sargento se aposentou, se nunca mais poderia ficar exposto ao sol e ganhou um apelido de sapecado. Se tornou motivo de piadas na cidade de Jerémoabo. Ele andava nas ruas, todo coberto e com guarda-chuas, debaixo de um sol escaldante. E a meninada gritava, Olha o sapecado! O sapecado está passando aí, gente! O homem se tornou uma figura folclore da cidade. Mas nessa história, quem sapecou saiu sapecado. Se você gostou da história, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, clique na sua telinha para ver mais uma história do cagaço. Grande abraço, cabroeira, porque eu fui!